Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas mais frequentes de vocês em relação à síndrome da apneia obstrutiva do sono. E eu dividi em cinco pontos mais importantes. Então, se você quiser tirar todas as suas dúvidas, assiste esse vídeo até o final. Começando então pela número 1. Na apneia do sono, eu posso ter uma parada respiratória? A apneia do sono, ela é uma parada respiratória pequena que dura em média até 10 segundos devido a alguma obstrução das vias aéreas superiores durante o seu sono. A apneia é a parada respiratória total e quando ela é parcial, nós chamamos de hipopneia. Número 2. Sobrepeso também é um dos fatores de risco? Sim, o aumento do peso é um dos fatores muito associados à apneia do sono. A gordura da região do pescoço e principalmente a diminuição do tônus muscular desses pacientes estão frequentemente associados à obstrução e problemas da passagem do ar desses pacientes. Número 3. Todo mundo que ronca também sofre de apneia? Não, nem todo mundo que ronca tem apneia. O ronco é sim um dos sintomas da apneia do sono. Ele é um barulho respiratório causado pela vibração das paredes da orofaringe quando mais estreitas. O diagnóstico correto dessa doença é feito pelo exame chamado polisonografia, no qual nós temos o monitoramento de toda noite de sono desse paciente com os episódios de apneia e hipopneia. Dúvida número 4. Os pacientes com apneia correm mais risco de sofrer um infarto? Sim, os pacientes com síndrome da apneia obstrutiva do sono têm mais propensão a desenvolverem hipertensão, arritmias e insuficiência cardíaca, derrame e até diabetes. Quinta e última dúvida mais frequente. O tratamento com CEPAP cura a apneia? Não, o CEPAP é um tratamento muito utilizado, lembrando que ele é aquela máscara que joga oxigênio numa pressão positiva durante toda a noite de sono para o paciente. Quando o paciente interrompe o uso do CEPAP, ele não observa a cura da doença. Para um tratamento mais efetivo, nós podemos recorrer às cirurgias, como por exemplo o avanço maxilomandibular, a cirurgia ortognática, no qual nós vamos aumentar o volume das vias aéreas desse paciente definitivamente. Bom pessoal, essas foram as dúvidas mais frequentes sobre apneia do sono. Se você ainda ficou com alguma dúvida, pode me mandar que eu responda. Se você gostou desse vídeo, se você tem alguma sugestão, deixa nos comentários para mim. Obrigada e até a próxima!